Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Mano, eu tô de boa aqui, tentando ganhar lá suat, quando de repente mente... Ô louco, o cara disse meu Deus lendo, ele pensa que sou eu, mas não sou eu. Eita porra, 4 HP. Eu tentando ganhar lá suat, quando de repente ganha M14. Aí o que é que eu quero? Vou testar, né velho, vou testar. Eu não queria, mas como veio, né, fazer o que? Não vou negar, não vou negar. Então vamos testar ela na ranqueada aqui, beleza? Vamos de boa aqui. O moleque disse que sou eu ali, porque lembra do meu nick antigo, mas... Foi sorte de iniciante aí, dele ter acertado o meu nick, mas vamos lá. Vai tomar, vai tomar. Eita, tô com 4 HP, vindo. Lendo salvo, moleque. Vamos lá, vamos lá, moleque. Cadê tu? Cadê, cadê, cadê? Eita, Jesus. Vamos na calma, moleque. Dá pra nós ganhar. Mais uma vez o meu coração deu pt. Ô, louco, meu. Caio 2. Caio 2. Como assim? Moleque tá mais aqui não, né? Ou tá ainda, será? Que susto, moleque. Matar o cão do susto, mano. Vamos lá, vamos lá. Lendo salve. Como que esses caras tão cagando aí, adivinhando que sou eu, cara? Beleza, moleque. Beleza. Ai, que delícia, cara. Que delícia de M14, moleque. DC4. Os caras vão brigar agora no chat. É o Leno, não é o Leno, não é o Leno, não é o Leno, não é o Leno. Vamos lá. 3 barra 0. Vamos que vamos, hein? Vamos que vamos. Vamos inaugurar essa porra aqui. Agora, o segundo round vai ser brabo. Porque todo mundo vai apelar agora. Então, essa é a hora aí de jogar tudo ali no meio. Jogar tudo ali, ó. Smocar, vamos frechar. Eita porra, o moleque já me viu. Ui, tomou. Dormiu. Um já dormiu. Aqui, meu filho, me ajuda. Aqui, meu filho, me ajuda alguém, Jesus. Boa, time é boa. O time tá monstrão, filho. O time tá monstrão. Isso aí, time. Nice. Nice. Já queria mandar um salve pra galera que tá aí na sala aí já. Os que me reconheceram, os que não reconheceram, os que disseram que não sou eu, os que disseram que sou eu. Na realidade, não tem como ele saber, né, cara. Porque eu tô voltando com essa conta aqui agora, tá ligado? Vamos ruxar aquele MF ali, bora? Tô malucão aqui hoje. Vamos lá. Eita. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Como assim? O time tá como? Ô, louco. O time tá brabo, filho. O time tá brabo. Vou ruxar o MF ali sem não sobra nada não, filho. Vamos lá. Dá licença. Ruxa não. Ruxa não. M14 tá aqui. Ó, o caba foi lá na. Ih, papoca, menino. Vou pegar isso aqui, ó. Desavisado aqui, o desavisado. Bora, bora. Tu aqui agora, tu. 3K. 3K pro pai. Cadê, 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 cadê? Caraca, moleque. Eu tô sem bala já. Tô sem bala, clã. Ah, não, cara. Porta A, porta A, time. Porta A camper, cara. Ninguém viu? WTF? O cara foi meio já. Só por Deus, irmão. Direita, gatinho. Tomou. Vamos jogar normal. Vamos jogar normal. 7 barra 1. Ai, vamos lá. Não passa a calça. O cara tava lá, chicugunha. Ah, tá me tirando, moleque. Vamos lá. Vamos ver se esses caras manjam mesmo desses ruxos aqui. Tem aqui, hein. Tem aqui, moleque. Tem aqui, moleque. Tem aqui, moleque. Me ajuda. Isso. Ruxa mesmo. Ruxa mesmo, doido. Ruxa pra morte. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, 23, cara. Eita, deu ruim, time. Deu ruim, time. Vamos começar a matar aí, time. Ô, louco. O cara querendo dar... Não. O cara querendo dropar de 9A. C4 esgoto. C4, 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 time. Me ajuda. Isso, garoto. Aquela velha recuada. Outro moleque ali já tá brabo. Galera, não esquece de deixar aquele likezinho aí. Vai. Like aí, like aí. Deixa um likezinho aí, maroto. Opa! 2K pro PN Thiago. Highlight, melão. Moleque levou 3 e pegou meu ex. Tô puto agora. Vou até tirar a M14. Porra, não tô matando ninguém naquele meio ali. Vou, vou, vou mudar a estratégia. Ih. Ah, já tá meadinho, tá? Tá meadinho, tá? Vou marcar aqui o A. Melhor. It's better. It's better. Não vai não, cara. Não ruxa. Ô, o cara ruxou e matou. GG. Bora ruxar então, cara. Eita, cuzão. Como assim, cara? Vai morrer. 3, 2, 1. E morreu. E morreu. Já peguei o ex de volta, hein? Peguei o ex de volta. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eita, porra. Tá assim, tá feio o negócio. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Salve aí pra todo mundo que tá na sala. Não esquece de deixar o seu like aí. Valeu. Tamo junto. Fui. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição.